Troca de tiros entre polícia e bandido. A situação foi no setor aeroviário. Um rapaz que, segundo a Rotam, não respeitou a ordem de parada. Ele estava em uma moto roubada. Quando recebeu a ordem de parada, os policiais decidiram fazer uma abordagem porque ele estava em atitude suspeita. O que acontece? Você que acompanha a Record TV Goiás nesse momento, o rapaz simplesmente correu dos policiais e entrou, acredite você, em uma escola municipal no setor aeroviário. Ele estava armado com uma pistola 765 e decidiu enfrentar a polícia. Ele simplesmente mandou bala para cima da polícia. Estou aqui com os policiais que trabalharam nessa ocorrência. Tenente João Júnior. Tenente, como foi essa ocorrência? Durante o patrulhamento tátil especial na região do setor aeroviário, as equipes de Rotam despertaram suspeita através da visualização dessa moto. Foi tentada a ordem de parada por uma abordagem, contudo não foi respeitada. Iniciou então um breve acompanhamento pelas quadras daquele setor. No momento em que o indivíduo abandonou o veículo e saiu em disparada, pulando alguns muros. Foi realizado o cerco policial. Quando a primeira equipe adentrou o local, um colégio, ela foi já recebida a tiros. Foi feita a progressão, foi realizado o revide, até o momento que foi cessada a agressão. A missão da polícia militar é preservar vidas e aplicar a lei. Então a situação que há um confronto não é o fim que a gente busca, mas a gente está preparado para ele.